Não me julgue amigo É por causa dela que hoje estou assim Feito cão sem dono, vivo no abandono, tenha dó de mim Feito cão sem dono, vivo no abandono, tenha dó de mim Tô perdido eu sei, não me julgue amigo Hoje é comigo, amanhã pode ser você Não me ignore, tenha dó de mim Se encontrar com ela, fala pra ela que eu estou assim É por causa dela que hoje estou assim Feito cão sem dono, vivo no abandono, tenha dó Feito cão sem dono, vivo no abandono, tenha dó de mim Tô perdido eu sei, não me julgue amigo Hoje é comigo, amanhã pode ser você Não me ignore, tenha dó de mim Se encontrar com ela, fala pra ela que eu estou assim Se encontrar com ela, fala pra ela que eu estou no fim Se encontrar com ela, fala pra ela que eu estou no fim Se encontrar com ela, fala pra ela que eu estou no fim